Olá pessoal abençoado e aí como é que estão com vocês tudo bem tudo na santa paz é isso aí felicidade para cada um que entraste nesse canal nesse presente momento para quem ainda não me conhece eu sou Fernando do canal JF Conscientização Ambiental daqui da Bahia da cidade de Itajibá é Itajibá Bahia me encontro mais uma vez aqui para interagir com vocês que moram no meu coração que está me dando apoio aí nesse canal abençoado e tamo junto nesse presente momento me encontra aqui no loteamento mais uma vez e vocês observar cercado de como sempre de natureza é o sol um sol muito lindo nesse presente momento e eu estou indo lá em cima eu tô indo lá em cima para poder dar uma registrada no trabalho ali em cima que o rapaz está fazendo vamos lá pessoal e é isso aí tamo junto loteamento aqui agora tá de cara nova tudo limpo tudo show tudo muito belo vamos lá vou filmar de frente tô fazendo pra ficar falando pra ficar melhor agora e é isso aí aqui tá tudo tudo plano ó como é que tá aqui é um talento aqui na minha frente Vai um Um jumentozinho Vou fazer um belo registro Para vocês aqui dessa área aqui pessoal O trator está passando aqui Está fazendo um dano Dando a limpada para gerar Para gerar Gerar mais lotes Aqui na minha frente Vai um Jumentozinho Pegar uma carga De alguma coisa Bom dia meu amigo Tudo bem Fazendo um registro aqui Desse trabalho aí Abençoado Agora está ficando bonito Deu para ver se eu saí aqui não Aqui é meu amigo Que eu conquistei Seu Agnaldo Guerreiro aqui da nossa região Olha o coisa linda aqui Como é o nome desse jumento Esse jumento se chama Chicão 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 aí A gente viu aí Só tem parente fora daqui da nossa Bahia Não Vamos mandar um salve aí Para alguém aí Algum parente estiver fora aí Moram todos aqui Tá bom Então aqui é o Chicão Olha pessoal Coisa linda Aqui é raro a gente encontrar Desse tipo de jumento aqui Quem tem não vende Não E quem não tem quer Eu sei que se os caras de eu vender A gente vendia mais de 10 anos É né Aparece muitas pessoas atrás O valor dele é 3 mil reais Eu vou ser sincero para o senhor Do jeito que está escasso aqui Se você vender por 3 mil ainda está caro Ainda está barato Porque não acha né Ali Na hora que eu quisesse vender Aham Mas vai com o café Acho que parece que tem que pegar É Pois é Pois é É um prazer estar falando com o senhor Sim também Esse belo resisto aqui Olha que coisa linda Pois é pessoal Ele falou que não tinha problema Ele sair aqui não E é a pessoa da gente A gente é da nossa região Aqui também É raro Você fazer um resisto Desse aqui Uma hora dessa Hoje em dia o povo quer fazer É moto É carro É não sei o que E aqui um jumento sim E aqui está a nossa bela Japumerim Sol raiando Aquela parte ali A reta começou a cortar Aí depois parou E aqui agora O trator de esteira Está começando a A dar um talento aqui É isso aí Vem filho Eu vou te fumar Vem A gente vai chegar De perto aqui Para Fernanda Onde você se encontra Me encontra aqui Em Japumerim No loteamento No meu trabalho É Eu trabalho aqui Pessoal Ali está o trator De esteira potente Aqui Essa parte aqui Já fez toda Essa área Olha lá Aqui vai ter muito trabalho Para o topógrafo Viu Vai ter muito trabalho Tem este lado aqui Também pessoal Do lado de lá Aquela parte lá Desse córrego Tudo vai ser Vai ser limpo Aquela parte do alto Lá em cima também Olha lá Aqui está o meu amigo Paulo Que é o maquinista Olha lá Só alegoria Essa alegoria Eu peguei do canal Do rapaz De comer Esqueci o nome dele agora E ela é engraçada E pronto Falendo Coisa linda Olha aí Olha aí Olha aí Olha a máquina potente Olha aí Olha aí Olha a minha potência pura E ali agora é para subir Como é que faz? Ficou bem Ficou difícil Mais difícil Não foi? Meu Deus Só Deus na causa Aqui Aqui pessoal Olha Que agora Isso aqui Rapaz Vou te falar Aqui dá para construir Uma bela De uma casa Aqui meu irmão Top Viu Muito 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 bom Aqui É a primeira vez Que eu estou vindo aqui Agora Depois que o trator Passou Para me ver Como ficou Pessoal Queiro ou não A gente tem uma curiosidade Né? Porque esse dia Eu estava um pouco Doentado Como eu falei Para vocês Lá no vídeo anterior Mas Graças a Deus Estou melhor E eu confesso Para você Viu Me surpreendeu Aqui esse trabalho Viu Nossa Aqui é a Bahia Pessoal Olha lá Olha o sol Como é que está lá Já saindo Tímido Ali Gerou um barrancão A gente subia ali Hoje já não dá mais Para subir Porque está alto É tanto que o rapaz Vai ali com os um metro Ele vai ter que dar uma volta Para poder Chegar no O seu destino Desejado Pessoal Deus abençoe vocês Viu Que estão deixando Like Que estão assistindo Os vídeos Estão deixando Like Um abraço Forte Para todos Meus Meus inscritos Para todos Que curtem O meu canal Para aqueles Que estão deixando Comentário Assiste o vídeo Deixe o comentário Um abraço Forte Para todo O Brasil Todo povão Do Brasil Que assiste Meus vídeos Um abraço Para todos Aqueles Que é de outro País Um abraço Para todos Aqueles Que é de outro Estado E um abraço De alma De coração Mesmo Para todos Aqueles Que fazem parte Desse canal Viu Se você assistiu O vídeo Deixe o like Se gostar Deixe o like Compartilha Para poder Para poder Ver se eu tenho Se nesse vídeo Tenho um bom desempenho Tá bom pessoal Ultimamente Pessoal Os likes Estão muito poucos Pessoal Estão pouco demais Às vezes Tem vídeo Que ele tem 160 180 200 Enfim Mas os likes É pouco Tem muitos Que tem 15 likes 12 likes Então pessoal Eu creio Que esses Que estão dando Like Na verdade São aqueles Que estão querendo Ver 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 o Meu desempenho Pessoal E na verdade Tem pessoas Que tem curiosidade Só de ver Pessoal Mas não dá o like Não deixa o comentário Não fala nada Então Só tem a visualização Então É Digamos assim A gente quer Ser interagindo Com vocês também Pessoal Entendeu? Deus abençoe Aqui vocês é livre Pessoal O canal Está aí Para poder vocês Comentar Fazer os comentários De vocês Comentário decente De positividade Um comentário Que seja rico Pessoal Em ideias Entendeu? Comentário rico Em apoio Um comentário Enfim Vocês são inteligentes O suficiente Para entender Pessoal Aqui eu só quero Eu só quero Pessoal Que vocês assistam Deixem o comentário E o like Abençoado Talvez esse belo Resista aqui Desse Esse trator Na verdade Eu não sei bem Que trator é esse não Mas o bicho É bruto Viu? Bruto Bruto mesmo Olha o tamanho Da lâmpada Da criança Vou passar aqui Para mim Não ser esmagado E aí Fazer um vídeo Do meu amigo E aí Tudo bom? Que marca é esse trator? Qual é a marca dele? Trator Hã? 170 Downy Holly Como? 170 Downy Holly Quer mandar um salve Para um amigo seu Não? Parente? É pá Pode mandar um salve Para um salve Para um salve Para um salve Gente da gente aí pessoal Só alegria Só alegria Um abraço forte Para os moradores De Jiquié Um abraço forte Para a família De São Paulo Que é o maquinista Aqui Gente da gente Pensa no cara Sangue bom pessoal Gente da gente Eu desejo que o senhor Um bom dia de trabalho Meu rinha Cai Isso aí Agrade o mundo da família Só alegria Deus abençoe Meu Deus E é isso aí É isso aí Vamos lá. Vamos lá. Uma vaga, dois! Ai, ai! Olha aí, pessoal, ó. Lá embaixo está a BR. Lá do outro lado está o pássaro. E é só alegria. Vamos lá. Um abraço forte para todos de Itabuna aí, ó. Que curtiu esse canal, que se der para aí, um abraço forte. Um abraço forte para toda a nossa Bahia. Jiquiel, o Batam, o Baitaba, Itabuna. É... Como é que fala? É... Iléus. Itajuípe. Sinta-se abraçado, galera. Você que está fora aqui, querer comprar lote. Aqui eu estou no loteamento aqui, ó. Olha lá, ó. Olha a casa que tem aqui, ó. Construído aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Aqui é no loteamento de Japumerim, que é em Piauú. Olha ali beber um café. E... E dá... E dá início ao trabalho, pessoal. Aqui está a patró. Aquela... A velha patró está aqui atrás. Olha ela aí, ó. Colocamos os pneus novos, os dianteiros nela. Entendeu? Espirou. Está boa. Está boa de motor. Agora eu vou beber um café ali mais, meu amigo. E vou... Trabalhar. Precisa de um pedeiro bom aqui em Japumerim. Procura aí Dudu. Deixa um comentário aí que... O Fernando e tal... Dudu. É um bom pedeiro. Sangue bom. E aqui está meu amigo Sanchão. Oi Sanchão. Vem cá, Sanchão. É... É ele, pessoal. Olha ele aqui, ó. Meu amigo. Olha ele, pessoal. Meu amigo. Hein? Oi, dono. Já deu meu coração. Não é, Sanchão? Sanchão, a gente vai agora tomar remédio. Seu dono disse que não acertou lidar, eu vou lidar.